Ah, sim. Sim. Alô. Tô bi. Eu vou... Vou ar... Calma aí, calma aí. Seguinte, fica um B e vamos rushir meio. Tô bi. Um B e um rush meio. Vai, bora, bora, bora. Fica um B lá. Lá das rush ali pela banana. Pois é. Acho difícil. MF. Vamos ver, vamos ver. O cara tá aqui na... Tá marca a bomba. Tô na bomba. Ele tava pro seu lado aí, o amarelo. Tô na bomba. Ué. Só um tirinho. Mesma coisa. Fica um B e vamos rush meio. As duas primeiras. Beleza, beleza. Tranquilo. Nossa, tu joga com o retorno. Isso é doideira. Eu não consigo. Sim. Eu vou em Nip. O cara rushou no meio doido. Tem MF aí pro lado laranja. Tem mais um pro... pra caverna. Rato. Último, acho que é rato. Último, acho que é rato. Ó, a garris pra 90. Uhum. Graba. Pega aqui, ó, amarelo. Valeu, valeu. Sim. Sim, conto. Sim, conto. Sim, tá perigoso. Sim, tá perigoso. Tomei um Helmet. Há, é um Helmet. Não, tá voltando. E eu venho pra B eu acho. Ah, vou ficar. O B. Não, tá voltando. Sim, eu vi uma Helmet. Não, tá voltando. Sim. Tinha um caberno de AK Ai, eu queria um AK Não consegui pegar a arma É, daí tu ia ficar sem E eu também, talvez Beleza, valeu Eu vou ficar recuado ali Eu vou ficar recuado ali Incendiário Morando sua força, Verde Morando sua força, Verde Morando sua força Morando sua força Grenade, Out Deu-me-o Morando sua força Morando sua força Coro Seu batido de Commission Muita Por conta Por conta Pai Por conta Tá com o pé. Tem a caída atrás. Eu vou jogar! Eu vou jogar! Deslocar no meio Eu vou pra B Tô indo pra B Olá, Jardim, não dá pra ir, Zé Oloco Oloco foi fina A caixa é sua O cara que veio. 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 Tem meio. Tem meio. Tem meio. O cara que veio. 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 Laranja, consegue dropar um? Sei que eu tô com bastante dinheiro Sei que eu tô com bastante dinheiro Laranja Laranja, dropa um? Eita Drop Eu peguei a M4 Não sei o que houve Tem lá na caverna Laranja Na porta aí Na porta do... Vai vir aqui Azul, marca aí Só não deixa passar C4-6, C4-6 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 Caraca, cara Os caras tão rushando doido Nossa Ganhamos Ganhamos R$1.000,00 Vai todo mundo lá pra... Que eu vou saber aqui Confiei aí no nosso B, depois eu confiei lá no B Tá no B, tá no B Tá fechou, fechou Eu vou... Nem vamos dar cara a meio nem nada Aqui tem alfa E não dá pra fazer alfa Tô sem ninguém Deploying flashbine Deploying fire Let it out Grenade up Flashbine Não Entra aí Aqui é B? Tu não tá falando no jogo pra mim Não entrou ainda azul Estou girando Estou indo, calma lan, calma Vem, vem, vem Está a igreja lá Vou banar por cima, peraí Banquei lá por cima Está indo na frente Nice O louco, roxão voltou, nice Vai lá Sim, sim Azul, consegue pegar o Tentar pescar o meio ali? Está mais perto? O roxo, roxo, dropa Dropa mais uma roxo Valeu Não precisava tanto, não precisava tanto roxo Vente, vente 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 Ai, uma faca, caramba C4 estava B Em B Estou indo para B Música da B Dois B e um meio Dois B e um meio Peguei Centro da B E E aí Na não foda-lo cara Mentira Cara tava em zero já velho Ah o rosto caiu de novo Ah cara Não sei se tu tá falando na H, mas eu não tô te ouvindo Se tu tá falando Ah tá, agora eu tô Tá meio lagado só Tua voz É o último round, não temos nenhum kit, eu vou capturar Puxar o meio, puxar o meio Puxar o meio Puxar o meio Tá pra CT já, pra CT pra livraria Muitos já, muitos já Mais um pra livraria Me abre Boa, eu vou na Tá no cantinho aí Tá no cantinho aí Tá no cantinho aí Pra cá Sem kit Sem kit Meu Deus cara, olha a noção Eu não vi fazer na esquerda, foi mal De boa, de boa Também não vi né, mas deu pra ouvir Deu pra ouvir Vamos rush com a h&m I tell you we kill them all We kill them all We kill them all Tá vindo da B, vindo da B já Droppou C4 Tá vindo da B, vindo da B Tá vindo da B, vindo da B, vindo da B Ah, cara... Vamos forçar isso aqui Boto agora na verdade Força não, força não, tá, nem plantou não, não vale a pena não, confia, dá um empate pra eles. Tem dois forçados, então agora o próximo nem armado nem forçado. O Verge não tem fone, cara. O Verge tem 15 mil em skin, mas não tem fone. Olha o cara, tá difícil ver o roxo, hein. Eu, eu pausa, eu pausa. Apesar de que ele cai e volta, vamos continuar. Eu não sei se vai adiantar, né. É. Eu vou eb. Falei a nohal. Falei a nohal. 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Tem um bomba, bomba. Tô indo. Bora, bora, bora. Onde tá? Timo aqui, indo. Não, tá aqui, pô, tá aqui, pô. Tá aqui, tá aqui, pô. Tá aqui, tá aqui, pô. Tá aqui, tá aqui, pô. Por que tu não deu cover, cara? Pô, MCT, pô. Mas era só plantar e ganhar. Não, mas o cara tava na igreja, eu ainda falei ali. Ah, cara. É, time, vamo jogar isso, senão já era, hein. Pô, os caras, é, os caras, muito ruim. Se ficar frente a frente, os caras dev... Caramba. É isso. Se for um de cada vez, vai morrer um de cada vez. Vamos! Vamos! Termine! Estamos lá. Vamos! Vamos! O que é isso? A gente vai ficar na base por 30 segundos antes de começar o round, eu acho que eles gastam todas as HEs, porque eles estão gastando tudo, tudo, tudo. O roxo voltou, se ele não cair de novo, acho que a gente ganha o jogo. Não dá cara, espera as HEs. Sim, estou escutando. Calma aí, olha quantas coisas a gente já gastou. Dale, dale, vai um apartamento aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Tem ali no Prone P1, mas é só um. Tem que plantar e ganhar, tem que plantar, planta, 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 planta. Vem comigo enquanto eu pego. O fogo foi plantado. Ninguém tem smoke. Tá todo mundo mirando do mesmo lado. Colocando flashbang. Alguém tem que mirar a Xuxa. Flashbang, out. Se conseguir fugir, foge. Se conseguir fugir, foge. Tu já morreu, Verge. Terroristas ganham. Boa time. É só fazer isso, eles estão emocionados no começo do round. É só esperar as HE, velho, porque eles estão ganhando o jogo nas HE. Molotov e tal. A gente espera eles gastarem. Tenta pegar uma kill fora ali, que nem pegaram no apartamento, e ganha um round, velho. Simples, simples, simples. Fica, fica parado esperando. Dá a cara, talvez, pra baitar as granadas e tal, mas não, não entra nas granadas. Não, não. É, com o ver, tá todo mundo jogando bem, é mais HE, que ferro... Meio, meio out, não dá cara. Tem dois meios, um out e um AK. Tem dois meios, um das. iro, um dos, um dos. Tem dois meios, um para, mas não tem dois meios. Leave, é, tem dois meios. Vamos lá, não... Ah, vamos lá. Tem dois meios... Tem dois meios... Tem um... Vou plantar pra ti. Fica aí, fica aí. É só ganhar, não tem verde. Verde morreu. Tem um lá na... Tá, morreu, nice. Boa time, é isso, é isso. Os caras lá são horríveis, velho, horríveis. Eu acho que faz a mesma, espera. Espera, espera, e aí a gente faz pra B. Vai, 4B, vai, vocês 4B, eu vou fazer costa A aqui pra chamar a função. Eles vão achar que é a mesma, vocês entram na B. Mas espera, espera, fica safe pra banana ali, mas fica safe. Nem da cara que tem misto. Outro. Muitos, muitos, muitos. MF, é rush, pode B. Vem, 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 vem. Pode B, pode B, pode B. É muitos, é muitos, pode B. Tinha 3 ali pelo menos, 4, sei lá. Tem que plantar logo. H, planta, H, planta. Só ganha, não, não perde arma, não perde arma à toa, só ganha. Eles pegaram só uma, cara. Tão vindo tudo pela banana, quase. Boa, time, boa, ótimo, é isso. Eu quis deixar os caras passar pra matar eles, todos. E um mirou, cara. É triste quando isso acontece. Passou 3 na tela, só tinha mais um. Sempre tem que ter um corno, né, pra virar. Ó, agora calma de novo, agora a armada deles. Calma que não acabou. Só usaram uma. É, eles tão esperando. Ou tão sem. Talvez eles tão sem. Cuidado, meio. Peguei, pegou na. Peguei. 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 Tem um pro Nip, tem um pro Nip. Tem um pro Nip. Tem um pro Nip. Vai, vai, roxo, anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. Anda, roxo tá ótimo de novo, velho. Vai na calma, não se mata. Tão dois V2. Tão dois V2. Tem vindo Xuxa. O que é isso? O que é isso? Chuchou outro, chuchou outro Dale time, boa demais Caralho Uh, jogo pra vocês, eu matei um cara cego Hs na smoke Drop 1 Peraí Que tal a gente B agora? Eita peraí, eu vou pegar tudo Ah não, essa eu queria comprar Essa aqui eu queria comprar Essa aqui eu queria comprar Achei bonito Peguei o meu pau Peguei o meu pau Tô morto Bora, bora amarelo Tô indo, tô morto Nice, entrou Nice, eu vou cuidar a costa Vai pra lá, vai pra lá Banana é meu Tem muita de scout Tô saindo da banana, não quero que não tenha ninguém Tira a cara, tira a cara Tira a cara Tá ultimo, tira a cara Tira a cara Ei youtube Tá scout Vamos cruzar aqui, cruza aqui Eu olho lá se vem Aí Nice Eu caí no bait do... Da pistola flash Tava na posição muito ruim Eu achei que ia dar mesmo Oh, dropa, dropa o maca Dropa o maca Dropa o maca pra mim, professor Posso? Cadê o primeiro? Tira? Não respawn Aqui, na tua frente Valeu 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 Dá só o primeiro, tira Demora Da beam Opa Diz Up Fuita Nossa Inventão Tira 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 Antes bom eu tô muito sagrado tími tími ai caramba desbloquei os dois também eu vai com azul por cima peraí onde? plantei e fechado aqui no bombe areia areia ah claro tinha areia também bom bom E aí O cara ficou menos 80, não tirou de AWP Drop na carga Valeu Ó, vamos na calma, vamos trabalhar, vamos mexer com a cabeça deles Eu vou em apartamento bem devagar E vocês vão Vão dando tiro no meio Tá na calma Boa Agora eu vou desmocar meio Tudo aqui não é 5x4 Tapa a esquerda e laranja Ah nice, trocou Tem que entrar, olha todos os cantos Olha a areia, olha dentro do bomb Pula e olha a areia Pula, pula, olha a areia Areia, areião Dentro do bomb Eu confio A gente perdeu 2 rounds em seguida pelo mesmo cara da areia E do bomb Peguei no caixa Tem AK Valeu Valeu Cara, faz o seguinte Eu tô na frente Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Fica parado aqui quase na base Quando der uns 30, 40 segundos de rounds Não só rush a B Valeu Fica aqui, nem dá cara A gente rush a B sem parar Porque eles não vão mais ter Molotov se pá Tá jogando a HE Calma Calma Scout meio Ó, mais Molotov e B Tão gastando tudo Aqui é nosso, ó Gastaram tudo Gastaram tudo Eu vou smocar aqui na frente Calma aí Agora rush a B, rush a B Vai smocar, B C4, C4 Deu ruim 2x3, vai B, vai B Vocês mataram 2, vai B Eles já vão tá ali na CT já Tem que smocar pra passar Talvez voltem a Caixão É teu Valeu 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 O que que quebrou a gente foi aqueles rounds que... a gente perdeu ali na A, que tinha um na areia e um no bomb escondido. Dois rounds seguindo a gente perdeu fazendo com isso. Agora eu vou ter que rushar aqui. Beleza. Vou tentar levar o meu e mais alguém. O que já era 4x5 e vai ser 3x5. O que é isso? 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 Banguei. Tem rushar no costa. Areia, areia Areia tem E o outro era de P90 no meio Vai ter que rushar Tava dotado Nossa, eu tava menos 80 Vai lá, vou fazer costar Puxa o meio O cara é só um macaco Jogando Um, tipo um O cara Sai pulando igual um orangotango De P90 Não é, então O cara tá jogando Combat Arms O cara joga igual um Igual um baluco correndo pulando Eu no meio E aí eu ainda erro Eu tô largado Largado nem sei do que Parece loss Quase que dá um colátero A jogo não acaba Eu tô com perda de pacote Oi Eu tô com perda de pacote Eu tô com perda de pacote Pai Point ... A gente está vindo da AB, o último, está meado. O fogo tem sido plantado. Fio na sala! Pois é, tutara. 31 kills. Eu não tô jogando nada, cara. Não tô conseguindo jogar esse jogo. É, mas não ganhamos o jogo. Vai, B. É? É... Começa com 10 mil, né? Vai, B. B, B. Smoke. Gernet out. Gernet out. Gernet out. Peraí, tão muito estranhos ali. Caras saem rushando na smoke. Tirando na smoke. Nice, CH. Boa, linda. Fio. Fio. O que foi abandonado do país? Escuta tudo que move Acho que vai ser B Não, você corta lá na base deles ainda Não, fica só no B aí que eu vou A Porque o outro é o laranja lá, deve estar FK de novo O cara me deu um tiro varado, velho Vai ser A, vai ser A Vai ser A Sim Com licença É O que é isso? Vamos lá. Mais um Eu vou ficar de tec-tec na beira e no caixão Pode me deixar solos, pá Pode me deixar solos, pá Pode me deixar solos, pá Na base, CT Ah, tá, nem conheço o que tu falou Ah, GG, cara Meu Deus, cara Ah, cara, por que ele não vende uma skin dele e compra um fone, velho Caraca, cara Ah, impossível jogar esse jogo, cara Não, o problema foi que o roxo, cara O roxo ficou, ia ficar o jogo todo Mara que seja banido o roxo Tive a dar perma bom o jogo desse, cara Mara que não tem, né, se a internet do cara tá ruim Ou sei lá Ah, foda Minha internet também tava ruim Eu vou vazar aqui, tá louco Esse jogo dá vontade nem jogar mais Ah, mara, chega Mara, chega Mara, fica Mara, chega Eu vou vazar aí Obrigado.